Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal, eu sou o Jean Rafael Gameplay e hoje vou tratar de um assunto aqui galera muito, meio chato né, muitas coisas, muitas pessoas não gostam de tocar nesse assunto, mas sinceramente eu não tenho receio nenhum de tocar nesse assunto que são os haters galera, bom, haters pra mim galera são aqueles caras, são pessoas né, não vou classificar aqui como masculino ou feminino não, porque são né pode ser qualquer um, então ou seja, eles são pessoas que não deram certo, talvez, ou não conseguiram né, obter algum êxito no Youtube e entram no canal da galera pra poder né, deixar o dislike e tal, só que eles não percebem que quando eles deixam o dislike eles dão uma visualização, então muito obrigado haters pelos dislikes no meu canal, mas não estou aqui pra falar do meu canal estou aqui pra falar do canal do Mundo dos Games, ontem galera, eu estava numa live né, e o nosso amigo Mundo dos Games ele foi simplesmente atacado pelos haters né, eles se juntam né, eu não vou falar o nome, não vou usar uma expressão no qual que eu acho que eles mereciam, se juntaram uma média de 20 haters aí e atacaram o canal do cara que faz um conteúdo muito bom, muito legal né, convido a vocês até ir lá, dar uma moral pra ele lá né, mas eu achei isso aí muita, eu achei isso aí uma coisa muito desagradável né, dessas pessoas que usam né, da sua privacidade que o Youtube dá, pra poder entrar e dar o dislike, bom galera, eu já dei dislike no canal o canal do cara que joga Apex Legends, eu entrei, fiquei 20 minutos, deixei várias mensagens, o cara me deu atenção depois nos comentários, que acabou a live, nos comentários eu deixei, eu disse ó, aí tinha o único dislike que era o meu aí eu expliquei pra ele, porque que eu tinha dado o dislike, porque ele não tinha me dado atenção hoje eu entro no canal dele, porque lá ele tava, porque eu percebi, ele só tava dando like né, pra galera ele olhava pra tela, via as mensagens, mas ele pulava as minhas mensagens e outras pessoas que não eram membro dele e ele tem mais ou menos uns 3, 4 mil inscritos né, então ele jogando Apex Legends, naquela loucura ali, ele foi lá ele pulou algumas mensagens, só tava dando atenção aos membros do canal, então eu dei esse toque nele e hoje ele mudou a atitude, bem legal, um abraço pra você aí, fé, você achou de bola então ou seja galera, então voltando aqui ao assunto do mundo dos games, galera eu acho que tipo assim a todo, qualquer pessoa pode entrar, claro que pode entrar e dar dislike, não gostar do conteúdo eu encaro o dislike como um desafio pra eu poder melhorar o meu canal se eu tomar um dislike, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu tenho que melhorar meu canal pra essa pessoa que deixou o dislike, né, e depois deixar o like, né, ou até se inscrever no canal né, mas tem pessoas que fazem isso de pura e simples sacanagem só pra poder detonar o canal de alguém então ou seja, eu acho que os youtubers, galera, eu acho que nós, criadores de conteúdos a gente é muito maior que isso se o cara der um dislike, se eu tomar um dislike, dois, três, até quatro igual eu tomei no PES, beleza, tranquilo, agora 20 deslikes assim, sucessivamente então ou seja, eu não acho isso certo, eu acho isso aí uma falta de respeito à pessoa que tá ali porque tem todo um preparo pra poder criar um conteúdo, é um trabalho que você faz pra as pessoas chegarem lá e atacar, o cara tomou 20 deslikes, 20 nem canal que tem 5, 10 mil aí, chega isso às vezes tem canal que tem aí 100 mil e tal, toma 20, até 100 deslikes, beleza mas o cara, eu acho que o cara é um criador, um bom criador de conteúdo, o canal do cara é legal não gostou não, né, não gostou não, explica, deixa o dislike, explica por que você não gostou agora, tem as pessoas sim, que entram por maldade e se une aí, ó, pra poder fazer isso são invejosos, não conseguem alcançar suas metas aí dentro da plataforma do YouTube ou até na vida, tá amargurado com alguma coisa aí cria lá pra poder dar esse dislike só que eles são tão inteligentes que quando eles entram pra dar o dislike no vídeo ou na live, ele deixa a visualização dele então meus parabéns pra vocês, tá vocês são inteligentes pra caralho então, ou seja, galera, eu peço a vocês aí como nós, né, nós temos uma galera muito grande aí também quando a galera, quando essa galera chegar dando 4, 5, 10 deslikes aí vamos dobrar pra 20 likes no canal do cara vai lá no mundo dos games, galera vocês inscritos no meu canal, vai lá no mundo dos games lá e dá like lá pra ele, lá se esses caras botar 50, a gente bota 100 eles dão 50 deslikes, a gente vai e bota 100 likes e assina os nossos canais vamos nos proteger desses caras que só entram eles só entram aí pra poder sacanear, entendeu e atrapalhar o trabalho, todos os fundos que a gente tem pra poder trazer o conteúdo legal pra galera que gosta de jogar videogame de montão ou que tenha outro canal, que tenha outro conteúdo de culinária tenha conteúdo de... 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 só entra pra isso são amargurados são pessoas que não têm... são pessoas que não deram certo ou... tem algum ódio de alguma outra coisa e vem descontar na galera aí dentro da plataforma do YouTube então galera um recado pra vocês aí nós conseguimos fazer muito mais do que esses haters fazem aí beleza? se ninguém tem coragem de falar eu tenho coragem agora ou... 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 os seus haters deixa deslike aí no meu canal deixa deslike nesse vídeo aí tá? papai pediu que você deixar Deixa o seu deslike no meu vídeo, hein? Valeu? Galera, um abraço a todos. Vamos se unir contra essas pessoas. Tem mulher envolvida, homem, um monte de gente envolvida. Eles estão se unindo, estão dando deslike nos canais, entendeu? Isso aí é muito chato de acontecer. Então, nós somos maiores do que isso. Porque eu não conheço nenhum hater famoso que ganha dinheiro. Não consigo nenhum, mas eu conheço um monte de um grupo famoso que ganha dinheiro. Então, ou seja, é muito maior. Beleza, galera? Então, vamos nessa pegada aí. Vamos deixar esses caras atrapalhar, ou essas mulheres, sei lá quem é. Essas pessoas atrapalhar a nossa paixão que a gente tem pelo mundo dos games, culinária. Os nossos conteúdos, né? No YouTube, não. Valeu? Grande abraço. Tamo junto aí. E vamos com força pra cima desses haters aí que são... Molinho, molinho em vencer, né? Se a gente botar 10, a gente bota 50. Beleza? Dê o 10 de like e a gente bota 50 no canal do amigo. Beleza? Então, um abraço. Tamo junto aí. Daqui a pouco tem aquela livezinha da tardezinha. Com o PES 2020 aí. Espero vocês lá. Um grande abraço. E eu fui! Valeu, galera. Tamo junto aí.